Oi, oi, oi! Oi, oi! E hoje tem uma oficina de artesanato! Já em cima de Natal! Aqui, no Inácio de Moistur! E com essa magia, convidamos a tia Mary e a tia Vera para fazer uma coisa bem legal com a gente! Vamos lá! Um, dois! E aí, o que a gente vai aprender de bom hoje? Hoje nós vamos ensinar nessa linda árvore de Natal! Que legal! Nós vamos ficar reassistindo então, tá bom? Então vamos começar a nossa árvore de balinha? Mas antes, vamos higienizar bem as mãos com álcool gel! Para fazer a árvore, nós vamos precisar de um cone de papel ou de papelão e um cone de silicone e muitas balinhas coloridas! Você pode usar as balinhas que você tiver em casa nas cores que você tiver! Agora, eu vou começar a colar as minhas balinhas com bastante carinho! Segura um pouquinho aqui para dar tempo de colar! A última balinha está quase pronta a nossa árvore! Agora, a gente vai começar a decorá-la com lacinhos e balinhas coloridas! E vamos finalizar a nossa árvore com uma linda estrela! Não ficou linda? Não ficou linda? Eu espero que a sua roca aí para ir na sua casa também fique tão linda quanto essa! Ok? E aí, gostaram? Ficou muito linda! Mas não, não pode esquecer de agora deixar o seu outsider e se inscrever no canal! Até o próximo! Tchau!